Oi galerinha do terceiro ano, tudo bem meus amores? Um beijo cheio de saudade da Tia Gi. É, estamos hoje começando a nossa terceira aulinha de música, está acompanhando tudo aí. Toda quinta-feira está chegando conteúdo novo na sua agenda, hein? Fica ligado. Hoje nós vamos conhecer uma música alemã, olha que chique, uma música instrumental. Nós vamos tocar com um instrumento inusitado que você tem aí na sua casa, eu tenho certeza. Vamos tocar com? Colheres, sim. Você vai pedir autorização da mamãe, vai pegar duas colheres lá na cozinha e nós vamos fazer ritmo com essas colheres, tá bom? É uma música instrumental, por isso foi criada uma letra para ela. Eu vou te explicar a letra e o ritmo que a gente faz e depois vou colocar a música e nós vamos cantar e tocar juntos, tá bom? Tá bom? Preparado? Então, assim, ó. A letra é arran-sam-sam. Então, eu vou cantar uma vez para você aprender. Arran-sam-sam, arran-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam. Vamos fazer só o ritmo? Ó, um, dois, três. Um, dois, três. Rodô, rodô. Um, dois, três. Moleza. Depois vai fazer. Au-wé, au-wé, guli-guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam. Beleza? Ó, levantou, levantou, rodô, rodô, ran-sam-sam. Ok? Então, eu vou colocar a música e a gente vai cantar e tocar. Tá preparado aí? Deixa eu dar o play aqui. Nossa música vai começar. Cantando. Arran-sam-sam, arran-sam-sam. Guli-guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam. Arran-sam-sam, arran-sam-sam. Guli-guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam. Au-wé, au-wé. Guli-guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam. Au-wé, au-wé. Guli, 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 san, san Agora só o ritmo das colheres De novo Renatou Vamos cantar com a Tia Gi Arran, san, san Guli, 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 san, san Guli, 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 san, san Quero ver só o ritmo Uau! Deu certo? Deixa a tia pausar aqui, pra não entrar outra música. Um beijo pra vocês, adorei passar esse tempinho aqui. Divirtam-se bastante quando a gente voltar na escola. A gente vai trabalhar essa música lá na sala de aula, tá bom? Um beijo, meus amores. Muita saudade de vocês. Fiquem com Deus.